Foi ao som do hino nacional brasileiro que alunos do curso de Direito do Campus Lourdes em Belo Horizonte deram início ao terceiro torneio jurídico do UNI-BH. Três equipes finalistas se enfrentaram em uma competição pra lá de acirrada. O evento contou com o apoio da direção, coordenação e todo o corpo docente do próprio curso. O UNI-BH é sempre preza pela formação prática dos seus estudantes, dos seus alunos. E nós acreditamos que o torneio é uma dessas formas de fomentar discussões práticas, a defesa de pontos de vista antagônicos e assim aprimorar os nossos alunos para a vida prática, para vivenciar o direito como ele é na realidade. Já tem um ano e meio que nós estamos fazendo esse projeto e cada semestre que passa a gente tem um maior engajamento dos nossos alunos. Os alunos estão se engajando, se preparando cada vez mais. Isso tem despertado neles a vontade de participar de torneios em outras instituições que a gente tem aqui em Belo Horizonte e no Brasil também. A cada edição, na verdade, é um novo torneio. Nós mudamos a temática, os alunos, sempre alguma coisa da estrutura. E talvez o que tenha não mudado, mas se intensificado, seja a participação dos alunos, a empolgação, a alegria de estarem aqui debatendo, de exercendo na prática aquilo que eles farão no futuro como profissão. Isso ajuda na escolha dos caminhos. De acordo com a organização, o terceiro torneio jurídico do curso de direito do UNI-BH visa simular debate judicial entre alunos do terceiro ao décimo período. E o objetivo dessa competição é que eles encontrem respostas para um problema atual que ainda não tem solução. Com os olhares bem atentos, universitários puderam acompanhar de perto o empenho dos colegas em cada etapa da simulação. É uma grande oportunidade para que a gente coloque em prática os conhecimentos que temos na sala de aula e também nossas habilidades de pesquisa, de buscar além da sala de aula. Faz parte da nossa vida acadêmica ter que participar desses torneios. Isso aí nos traz um conhecimento cultural, intelectual muito bom também, interessante. O torneio contou com a presença de renomados advogados ligados ao direito do trabalho para compor a banca de jurados. Foi uma alegria o convite que eu recebi do UNI-BH através do doutor Eduardo. Salientei isso que é uma iniciativa importante para a formação não só acadêmica, mas profissional dos alunos. E agora estou aqui com a equipe campeã, a equipe Kelsey. E aí, como é que está a sensação no momento? Indescritível. Foi muito bom. A gente está no último ano do curso de direito. Foi uma segunda oportunidade que a gente teve porque nós já participamos de uma outra competição fora da faculdade. E eu acho que isso coroa o trabalho que a gente vem fazendo como estudante, a gente vem desenvolvendo e a gente está muito feliz. A gente está no último ano do curso de direito.